Assim como temos hora para acordar, para ir ao trabalho, para se alimentar, também precisamos saber o momento certo de tomar o medicamento. Para ter bons efeitos no tratamento, é indispensável seguir as riscas, as orientações médicas. Algumas vezes, esquecer o horário pode fazer com que o nível da substância do organismo fique abaixo do ideal, atrapalhando os resultados. Alguns medicamentos necessitam sim de horários determinados, né? Muitos deles têm que ser tomados de manhã, outros depois do almoço, alguns deles na parte da noite, né? Isso é muito específico e depende muito de cada medicamento e de cada tratamento. O profissional ideal de ajudar seria o médico que estaria indicando e o farmacêutico que está sempre à disposição para estar esclarecendo dúvidas relacionadas aos horários de medicamentos, aos horários que eles devem ser tomados, ou então especificar ou analisar o tratamento. A orientação é necessária para qualquer tipo de medicamento. É por isso que a gente sempre frisa isso, que o profissional tem que estar sempre por dentro e estar avaliando. Lembrar sempre que a bula é um informativo tanto para o paciente quanto para o profissional. Seguir horário é fundamental, mas às vezes nem sempre é possível devido à rotina. Caso o paciente encontre dificuldades, dá para fazer algumas adaptações, proporcionando eficiência no tratamento sem interferir na qualidade de vida. Alguns medicamentos devem ser ingeridos em jejum. Em outros casos, o certo é após a refeição. Esses azóis que são usados, por exemplo, para tratamento de gastrite, vários deles não necessitam mais do jejum. Alguns ainda necessitam do jejum em meia hora sem medicamento. Outros não necessitam. Além disso, Ana, existem alguns medicamentos também que nós vemos que podem agredir todo o esôfago. Se, por exemplo, é tomado e a pessoa deita para dormir um pouquinho até a hora de ela tomar café. O caso do alendronato. O alendronato pode dar muita esofagite quando tomado cedo em jejum com água, mas a pessoa resolve deitar um pouquinho. Ela não pode deitar. O alendronato é um remédio preventivo de oxuporose e ele tem que ser tomado em jejum e não pode ser deitado para que ele não volte e dê uma esofagite. Somente o profissional de saúde sabe como dar a orientação correta sobre a melhor forma de tomar o medicamento. A farmacêutica Beatriz tem algumas dicas em casos específicos. De preferência, o antibiótico tem que ser tomado no mesmo horário, se ele é um antibiótico de dose única, para que o tratamento fique exato nas 24 horas ou então obedecer, se ele é de 12 em 12 ou se ele é de 8 em 8 e a dosagem correta de cada um deles. Os anti-hipertensivos, eles são medicamentos que a maioria dos pacientes tomam na parte da manhã. Hoje existem muitas fórmulas que facilitam essa tomada com 3 ou 4 moléculas diferentes numa mesma cápsula, para que a pessoa levante e tenha um conforto de tomar somente uma cápsula. Mas hoje, mesmo tendo esse tipo de medicamento, ela é muito pequena ainda, a faixa é no mercado. E por isso, muitas vezes, envolve mais de um comprimido e a maioria deles, as pessoas acostumam a tomar de manhã, para ficar mais confortável a tomada. Muitas vezes, eles podem ser distribuídos pelo dia, ou então alguns têm a necessidade de ser tomado na parte da tarde, ou somente na hora de deitar. Vai muito da tecnologia, do medicamento e do tipo de tratamento que tem que ser levado. Nós não comentamos, mas existem comprimidos que são mastigáveis e devem ser absorvidos, por exemplo, debaixo da língua. Não pode ser engolido, são de preferência colocados debaixo da língua, para ter uma absorção nos vasos sanguíneos e não passar pelo estômago. Se você não tiver uma informação correta desse tipo de medicamento, pode estar sendo tomado de uma forma errada. Outro incômodo percebido por muitas pessoas é ter que levantar à noite para tomar o remédio. Existe alguma alternativa? Nós podemos adaptar o tratamento em horários, por exemplo, de 8 em 8 horas, que não necessite ser feito de madrugada. É só uma questão de adaptação de horário, uma variação de uma hora. Por exemplo, de um antibiótico, que muitas vezes as crianças precisam tomar de madrugada e não tem necessidade de acordar de madrugada para ser tomado. Mas alguns medicamentos precisam, sim, de horários exatos e isso vai depender do tratamento. E qual o jeito correto de tomar remédio? A água pode ser substituída ou nem precisa do líquido? É um mito dizer que os medicamentos podem ser tomados com leite. Todo medicamento deve ser tomado com água. E o fato de tomar depois de uma refeição ou de tomar ele em jejum vai depender muito do tipo de molécula que está sendo tomada. Tem pessoas que tomam o medicamento sem nada, né? Coloca na boca e consegue engolir o medicamento. Não tem problema, mas não deixa de ser um procedimento que não é confortável e que pode trazer algum malefício de ficar enroscado, de ficar difícil para engolir. Isso vai de cada um mesmo.